Tô contando um do pessoal do Charlie Brown aqui, que é justamente o Chorão. Cadê o Chorão que tem que sentar aqui? Olha, olha, olha! Rapaz! Vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer de novo. Vamos lá. Não tem que fazer de novo? Tem, não tem? Sai da frente pra não se atropelar. Hein? Como foi melhor pra você? Então vamos lá. Daí! E aí? Não, eu não resisto. Ah, não? Eu vou fazer também? Ah, não. Ah, não, eu não resisto. Meu Deus. Ah, meu Deus. Vem! Agora é eu! Há quanto tempo você faz skate? Coisa de 14 anos já. Senta aí com a gente. 14 anos? Aham. Você começou fazendo skate ou começou fazendo surf? Como é que é o teu negócio? Não, eu comecei no skate. Eu comecei com bike, assim, com 12 anos, andando de bicicleta, tal, vertical, assim. E depois eu cruzei a galera de skate. Logo depois, 14 anos, já comecei a andar de skate e estou até hoje. Que idade você está? Estou com 27. 27 já com essa carinha de menino. E você é vice-campeão paulista? É, fui vice-campeão paulista de freestyle em 87. Fiquei circuito de 86, 87, 88, 89, 4 anos. Eu corri os principais campeonatos brasileiros e paulistas, assim, os principais campeonatos e me dei sempre bem, assim. Você é primo da Sônia Abrão? Sou. Fanda um beijo pra ela. Obrigado, obrigada. Ela gosta muito de você também. Eu falei que vim aqui. Não só ela, como toda a galera de skate, do surf, de galera da capoeira, que eu falei de Santos. É que eu fui surfista muito. Mas o seu programa tem uma interação com a galera. É verdade. Porque é um programa que, porra, que rola música, rola... Rola tudo. Mas eu deixei de ser surfista porque eu fui pegar um tubo uma vez e entalei no tubo. Aí eu digo, é melhor parar, né? Agora me dá só um segundo. Eu preciso avisar um negócio que o rapaz, ele não notou ainda. Espera só um segundo. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Ó. Teu cabelo tá todo manchado do lado. Aproveita, vai lá, lava. Volta. Antes que o público perceba que se tá manchado. Foi batom? Foi beijo? Tem... Quantas cores tem? Tem duas. Tem duas? Penteado arco-íris. Eu tô vendo três aqui. Né? Ou um é sangue? Foi uma porrada que você deu na cabelo. Tô deixando ele agora. Quem foi que deu essa ideia pra você? Fui eu mesmo, né? Mentira. Você sozinho? É. Maravilha. E o teu cabelo? Como é que é? Deixa eu ver. Não? Aqui tá legal. Aqui tá... Deixa eu só. Tá só sujo, mas do resto... Aqui também. Deixa eu ver como é que tá. Também não viu o banho? Esse aqui. Aqui. Que é palito de fósforo. Um palitinho de fósforo. Parece um paloço de manga chupada, né? Ficou legal. Beleza. Que idade você tem? Eu, 19. Você? 26. 22. 22? Você é o mais velho da... Sou o mais velho. E sua mãe até hoje ainda diz, vai trabalhar, menino. Não. Não, agora apadou. Agora tu começou a entrar a grana. Ah. Começou a entrar a grana. E aí, senhorão? Esse... Esse CD aqui? Transpiração continua prolongada. Pois é, gente. Quanto já vendeu esse CD aqui, né? Sucesso. Esse CD já vendemos uns 40 mil, já. Estamos no segundo mês, assim, que tá na loja. Assim. Pra gente é uma alegria enorme, né? Maravilha. Deixa eu mostrar aqui. O Charlie Brown. Quem escolheu esse nome? Eu. É, não foi nem bem eu, assim. Foi uma coisa que aconteceu que a gente vinha vindo com um carro, assim, todo mundo da banda. E mais uns camaradas indo do carro. E tava a rua alagada, tava chovendo e tal. E eu acabei atropelando uma barraca de lanches de coco lá em Santos que chama Charlie Brown. E a gente tava exatamente procurando o nome pra banda nesse momento. Você falou, é um recado de Deus. Então a gente acabou batendo literal com a... Isso acontece muito também. O dono da barraca não gostou muito, né? Não, porque ele nem viu. Ele viu só o dia seguinte que eu já tinha ido embora e tal. Então agora você pode cobrar. Agora você já sabe quem fez aquela miséria e pode cobrar. É verdade que você dá entrevista... Não, mas não quebrei nada. Hein? Eu não quebrei nada. Quebrou nada. Só o carro. Só o meu carro. O carro? O meu carro não, o do meu pai na época. Pai é pra essas coisas, né? Pra essa e outras mais. E outras mais. Até quando você ganhou a mesada? Até julho, agora? Não. É, até agosto. É verdade que você dá entrevista de qualquer lugar, Chorão? Como é que é essa história? Quando você deu entrevista aqui pra nós, a pré-entrevista que a gente faz... Dei no banheiro do ônibus. No banheiro do ônibus indo pro Rio de Janeiro. Um abraço pra galera do Rio, que a gente gosta muito de tocar lá. A gente tem tocado bastante no Rio de Janeiro, assim. Aí a gente dá... Peraí, peraí. Peraí, você tava no banheiro do ônibus... É, então... Falando aqui com a nossa produção. Com o Adrian. Com o Adrian. Gente boa. Gente boa, boa. É demais. Eu conheço todo mundo, Tião, Quinteto, aqui. Nós somos... Olha aí. Você falou já... Peraí, espectadores aqui, assíduos. Já deu um estourinho ali. O Tião. O Tião, o Tião, o Tião chegou já dando bronca na garra. Com o Tião não se brinca. O Tião... O Tião é do tempo ainda da televisão muda. Ele é... É... 40 anos já de... 30 e quanto? 38. Já trabalhou com os cantores de Ebono, ele é que fazia aquele... Mas você tava no banheiro do ônibus. Como é que tocou um telefone no banheiro do ônibus? É, tocou... Tocou que o telefone... Opa, o telefone é dele ali, né? Ele é o único que tem telefone, assim, desses moleculares. De quem é? Do... Do Souvenir ali? O telefone é do Souvenir? É, do... Olha a cabecinha dele. O próprio. Hein? Ah, é o Odete e o Rodrigo, eu não sabia. Ele fica vermelhinho. Souvenir, não fica vermelho. Su? Su, tudo bem. Su? Não, mas ó, eu vou te falar uma coisa. A mesma coisa, senhor. Esse aqui e o baterista são as nossas duas grandes aquisições, assim, porque a banda já teve outros dois, né, assim. Mas a tempo... Você comprou por quanto? A tempo... A cada um por quanto? A aquisição parece uma de... Não, não, foi uma coisa mesmo de espírito, mas a gente aqui, nós somos filhos, irmãos de mães diferentes, assim. Mas, quer dizer, eu quero voltar ao banheiro. No banheiro, você continua sentadinho no banheiro e dando entrevista no telefone celular. É, sentadinho... E o Odete, eu todo dia que sentado, estou aqui no banheiro. O banheiro do ônibus é uma coisa que fica meio, assim, íngreme, mas não sentado, assim, sabe? Banheiro de ônibus deve ser pior que banheiro de avião, né? Você tem que ter uma mira boa. E o que você fez para conseguir gravar a primeira fita demo? Olha. Ih, uau. Olha só. Eu roubei televisão do meu pai. O fóssil lá já fez. Eu roubei televisão do meu pai. Roubei não porque foi uma coisa, assim, que ele acabou dando, assim, porque... Sim, já estava roubada mesmo, assim. Perdido por perdido. Não, não, eu roubei TV da minha casa, roubei, vendi todos os meus CDs, vendi meu som, isso duas, três vezes, assim. Vendi videocassete. Duas, três vezes o som? É, som, assim, no exportar. Você vendia, roubava ele, vendia de novo, aí? Não, eu comprava a prestação e vendia a vista. E papai pagava a prestação. Não, eu muitas vezes também já fiz, já trabalhei, já fui cabo man, já fui... Já foi cabo man? Já fui cabo man. Já fui vendedor de cartão de Natal, já fiz milhões de coisas. Como é que vende cartão de Natal? Não é na papila época? É, você tem que esperar chegar o Natal, na época do Natal. É um trabalho... É um trabalho exaustivo, porque todo Natal você tem que estar lá trabalhando. É, e o pior é que você fala assim, você vai na loja e o cara fala, ih, já passou aí, teu amigo, aí sempre tem um lá frente, ali assim. Não dá pra encaixar pra Páscoa? Não. Não dá porque os escritos, né, as mensagens são natalinas, né, são assim. Mas pode fazer um texto duplo. Próspero Natal. Põe o Papai Noel segurando um coelhinho e embaixo você escreve assim, oba! Pronto. Vale pra Páscoa. É uma, é uma. Esse Natal a gente vai atacar, então, aí vocês se preparem com o cartão de Natal. Mas aí, você vendeu tudo e aí conseguiu fazer a fita demo? É, a gente, assim, gravamos, nós gravamos na época, assim, gravamos duas demos, aí na terceira foi quando a gente conheceu o pessoal de produção, assim, que nem a gente conheceu o Tadeu Patola, que é um amigo nosso. Patola, é o nome dele? É, Patola. Italiano. É, não, é Patola porque ele é baixinho, assim, patolão, tá. Então, a gente conheceu o Tadeu e através do Tadeu a gente chegou no RIC, Boradio, que é um produtor aí, já trabalhou com várias bandas aí, Mamonas e tal, Lagô, um monte de bandas legais aí. E através do Tadeu ele levou uma fita da gente, chama O Coro Vai Comer, né, essa música que a gente iniciou aí e levou pro RIC. O RIC falou, pô, legal, tal, quero conhecer a galera e a gente, ele marcou uma audição que a gente gravou mais 35 músicas e a gente levou essa fita dessas 35 músicas com mais a Socorro Vai Comer, que ele já tinha escutado e a gente já rolou aquela coisa. Porque no negócio da música tem que ter sempre uma interação, assim, aquela coisa da amizade. Porque clima é tudo na música. Então, já rolou super legal, ele gostou do som. Já eram vocês cinco desde o início, não? Não. Vocês tiveram aquisição? Não, a gente tem depois. É, então não, mas eles já entraram assim, eles entraram no primeiro ano e meio da banda, assim, eles já entraram e incorporaram e foi quando a gente achou o som mesmo, assim. Parabéns pra vocês dois, que vocês são... Quantos CDs? Até agora vendidos? Não, não, vendidos você já falou. Esse é o primeiro CD, não, já. Esse é o primeiro CD. Ah, é o primeiro? É, nós vemos assim, a gente vem de três fitas demos e a última demo que foi, assim, astronômica de música, que é a música Sobrança. Maravilha. O negócio da... Tem muita gíria de skatista, né? Tem, tem, tem. Da música O Coro Vai Comer. É, de todas. E o cara Barão Bacon, Shotonson. Bacon, Shotonson. Ah, Shotonson. Não, porque Shotonson é o seguinte. O que quer dizer isso? Posso tomar um gole aqui? Pode, claro. Essa canequinha aqui. Não, o negócio é o seguinte. Eu vou explicar aqui. Por favor. Ah, tem que... Pra entender, eu tenho que ver. Seguinte, aqui na letra tem aqui, né? You gotta be home, bacon, shotonson, give up, legalize, travazão, rasga, rasga, zon, travazão, yeah. Aí é o seguinte. Eu também acho. O que que você tem? O que que você tem se você for tocar numa festa, se você for numa festa onde vai estar tocando Charlie Brown, vai ter be home, vai ter bacon, vai ter shotonson, shotonson é uma bebida que a gente toma antes de entrar no show, durante um show, que é um amigo nosso que faz o tron, que chama shota da Índia. Inclusive eu trouxe aí, tá aí. Você trouxe uma shota da Índia pro programa? Trouxe duas, senhor. Duas? Manda entrar as moças. Desculpe. Que greceria. Tem um rótulo bem sugestivo, né? Você dá vontade de tomar toda essa. Eu pensei que a Índia é indiana, hindu. Não, é da Índia. Shota da Índia mesmo. Então, então tem shota da Índia. Edmar, cadê? Let's see shota da Índia, please. Eu vou até tapar essa parte aqui. A Índia é a cara da Baby Consuelo, não é? Da Baby do Brasil, olha só. Não, não, não parece? Dá pra ver, não? Não sei, tá virado pra que eu vou voltar. Não dá pra ver, não? Não tô vendo. Parece, não parece. Vocês não acharam, né? Ninguém falou, né? Esse goto tá maluco. Olha só, não parece? Não, não. É parecido quando ela chegou assim, com o styleinho. Parece mais com ele, com o primeiro lado de cabelo solto. E essa shota da Índia é uma bebida que é feita pelo... Pelo Tron, que é da galera de skate. O Tron faz um shotonzon. Ah. Você não quer um abridor? O Tron leva o shotonzon. O Tron leva o shotonzon. E a galera... Você se quebra mais fazendo skate ou abrindo garrafa? Qual é a coisa mais perigosa? Olha, eu já me quebrei. Eu vou mostrar meu joelho pra você. Como é que é? Como é que é isso? Ele mexe pra lá e pra cá o joelho? É? É solto? É. Isso aqui foi pulando uma escada. Enorme. De skate? De skate. Você não tava com aquele protetor, aquela coisa? Não, isso aí a galera não usa, assim. Usa só em campeonato que precisa, assim. Que é necessário que tenha o capacete e tal. Quer dizer que se você se quebrar todo fora do campeonato, tudo bem, numa boa. Tudo bem. Tudo bem, porque... E como é que você... E você botou no lugar? Foi engessado? Não, é. Eu fiquei seis meses, assim, quase engessado e... Eu já quebrei perna, bacia, pulso, dente, boca, nariz, queixo. Sou todo remendado. Mas sabe que juntaram tudo direitinho. Ficou legal. Obrigado. O que é que é essa mistura, o Chotão Zó? Então, a Chota, ela tem aqui os ingredientes, aqui, que leva abacaxi, anjico, aurínia, canela, cravo, catubaba, cajueiro, roxo, imburá, guaraná, maropunga, pau d'água, pau d'arco, e quixiba, aguardente e açúcar. Bom, é, isso aqui, isso aqui é o que ele falou, isso aqui o resto é tudo pinga. Tudo cachaça. Cadê o, cadê o resto da letra? Deixa eu ver aqui, ó, o texto. Então, aí, ii, perdi aqui. Caiu aí. Super confortável. E isso aqui quer dizer o que? Vai ter Chotão Zó, é a bebida, né? É, então, aí você chega na festa do Charlie Brown Jr., tem o que? Tem birron, que é birra, bir, birra. Cadê, qual é o nome da música? O coro vai comer, essa primeira aqui. Cadê? Aqui. O coro vai comer. Onde é que tá, meu Deus? Aqui, ó. Ah, tá aqui, o coro vai comer. Aí tem aqui, ó, a parte de... E o garabirão, bacon? É, então, birron, 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 não. É, birra, cerveja, bir, birra, birron. Birron. Que é o quê? É um pia fenômeno. Birron. Não, 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 não. Birron. Não esquece, tem muito a língua do on, assim, muita basão, hein? E tal. Ah, é tudo no... Se você tem base na coisa aqui, você é uma pessoa que tem muita base pra fazer o que faz, então você tem muita basão. Então, olha, eu conversão com o pessoal do Charlie Brauzon, que tão aqui com o CD-Zon da Pesadondon-Zon. Eu queria só dar o telefone... O Charlie Brauzon tá aqui, Junior Zon. Você quer dar o quê? O telefone. O telefone Zon. O telefone pra contato com... Pra show do Charlie Brauzon é 011-872-9156. 011-872-9156. Charlie Brauzon na veia. E mandar um abraço pra galera do skate e de todas as cidades por onde a gente passou. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, São Sebastião, Santo André, São Paulo. E pra onde a gente vai ainda mais, porque a gente tá super feliz, porque... Pô, a gente vê aí tanta gente batalhando junto com a gente aí. Pessoas que têm bandas, amigas nossas e tal, e que às vezes até se sentem rejeitadas, mas não é nada disso. Acho que tudo é fruto do trabalho. A gente trabalhou muito e a gente não tá aqui por acaso. Muito bem. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a você, a produção do teu programa. Tá? Tô muito contente de estar aqui. E falo por todos nós, que esses caras são tudo gago. São tudo gago. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta azul. Meu Deus, meu Deus. Tô muito contente de estar aqui. Tu é o meu pai. Tu é o meu pai. Deixa eu lá. Hum, sim. Vamos lá, galera. Essa é uma história de Amarté Conheci uma garota e vamos lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela dá Vem se casar em Ubatuba, derrubar o Jauel Fim de festa, olhe pra ela, ela sorriu pra mim Seguou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela não tem carro importado, telefone, celular Eu só tenho uma Essa parte aqui é o fundo, aqui nós temos a